Música Galera, vamos mostrar a vocês minha escola aqui Isso aqui é tudo carro pra martelinho Os meninos foram viajar, fim de ano né Tudo carro que tá esperando eles O martelinho, ó Olha o granizinho que tá aqui, olha Aqui eles vão rir e chorar Aí ó Olha a situação O foco não é esse daqui não Tá, aqui é a minha escola Aqui são onde os meninos trabalham Aqui a gente não trabalha sentado A gente só trabalha em pé São cavaletes reguláveis que a gente Trabalha conforme a altura deles Cada um tem seus carrinhos Aqui a gente trabalha com as melhores luminárias Ferramentas, só lembrando que tem muita ferramenta que tá espalhada aí Isso aqui é um teto, é um cavalete só pra teto Aqui se um dia acabar os granizes leves aqui A gente faz chover granizes dali de cima Eu pego uns rojão de gelo e destruo os capuz pra eles trabalharem Pra gente focar também, pra gente focar também no granizo Mas raramente não tem carro de graniz aqui Porque aqui é uma cidade que chove graniz todo ano E quando chove, chove bem Então essa é a estrutura da nossa escola Aqui dentro tem o alojamento As coisas que eu vou mostrar aqui Onde a gente tira foto com os meninos Do curso Aqui a nossa parte do Wi-Fi Aqui o escritório Só lembrando que eu tô acabando ainda Aqui vai ter foto dos meninos Aqui o meu escritório Tá Aqui vou mostrar pra vocês aqui É uma parte onde a gente guarda muita ferramenta também Aqui ó Luminárias, tudo luminária de LED Tá faltando a Hotbox Que a Hotbox foi fazer um reparo, né? Aliás, foi fazer um reparo não Foi fazer, foi adesivar ela Aqui onde eu tenho um estoque de material Carregador de bateria Enfim Aqui a nossa cozinha Os meninos tomaram um cafezinho Pra guardarem as coisinhas dele ali na dispensa No armário Banheiro Aqui tem um quarto que é só pros ex-alunos Aqui quando o ex-aluno quiser voltar Quiser praticar umas coisas mais intensas Se tiver alguma dúvida Tem um lugarzinho pra eles aqui Só pra eles não terem que gastar com Com hotel, com hospedagem, com nada Tá, isso aí eu ofereço sempre pra eles Aqui é um balcão simples Onde a gente guarda as ferramenta Utilidades pra desmontar carros, extensões Essas coisas assim Aqui umas peças que eu uso pra treino Que eu tô sempre renovando Torre de estiramento Essa daqui é a parte externa da oficina Aí, ó Sonzinho pra eles trabalharem Ventiladores pra circular bem aqui Aonde eles trabalham pra não esquentar Isso é tudo pensando no conforto de vocês, tá? A área aqui é bem legal Agora eu vou mostrar aqui em cima A sala e o outro alojamento Aqui galera, é a parte do alojamento aqui dentro da oficina Televisãozinha É simples, mas é confortável Só o que interessa aqui, ó Aqui é a nossa imagem da oficina Cada um tem seu armário Cada um tem sua cama Com seus armários próprios Armário individual com chave Pra guardar as coisas de valores Ventiladores pra cada um E aqui é a imagem da oficina Que é a parte alta do Do espaço aqui Então eles já ficam dentro da oficina mesmo, entendeu? Esse é o segundo alojamento Aí, ó Tá galera? Essa parte do Aqui, um banheiro só aqui pra cima Um banheiro lá pra baixo Tudo individual O que a gente pode dar de conforto A gente tem A gente tenta dar Claro que nada melhor do que A nossa casa Mas Mas Pelo menos Não é nada De qualquer forma, né? Tá bom galera? Então esse é o alojamento Do nosso curso Nosso alojamento E a nossa E a nossa escola Beleza? Isso aqui foi só uma Uma sinopse só rápida Só pra vocês entenderem Como que é o Como que é a nossa escola Isso aqui tende a crescer demais ainda Tá? Tem muito trabalho aqui Tem muita verdade Pra conseguir isso daqui E é tudo focado Só pros alunos Só carro de martelinho Aqui eles trabalham É tudo na prática Tá tudo esperando E as pessoas que eu pego O serviço Já sabem Justamente tem carro Que demora aqui Porque sabem Que é pra aluno trabalhar Não pra mim Então isso daqui É só pros alunos Aqui é tudo prática Aqui não tem nada De pegar trouxa Não tem nada de Nada de disse Não me disse Que é tudo verdade A gente trabalha Com a verdade aqui Tá bom gente? Fica com Deus Todo mundo A intenção é É só mostrar aqui O sinopse e o alojamento Valeu galera Galera Essa é a outra parte Do alojamento Tá joia? Aqui a gente deixa De tudo aqui Mesas Geladeira Fogão É Tanquinho pra lavar roupa Com armário Né? Micro-ondas Cafeteira elétrica Liquidificador Esse é o nosso Uma partezinha Pra jogos aí Um totó profissional Uma máquina De fliperama De 5 mil jogos Aqui o nosso banheiro Aqui é o quarto Tem Netflix aqui Quarto aqui São 5 camas Mas é muito espaçoso Guarda-roupa Tem umas prateleiras Pra cada um Guardar seus celulares Um ponto de energia Pra cada um Aí ó Ventilador Super potente Então essa é a nossa Esse é o nosso Segundo alojamento Aqui Que a gente tenta Dar o conforto Pra vocês aqui Aqui é uma casa Uma casa Aí ó Vocês passarem o tempo Aqui é uma máquina De música Profissional Isso aqui São vários emuladores Um totó Quarto bem espaçoso Internet aqui De alta velocidade Ou seja Esse é um dos alojamentos O outro alojamento É o que já foi mostrado Que é o da própria oficina Beleza? Simples Mas bem confortável É o que já foi mostrado